Hoje nós vamos ter que sobreviver aqui no Minecraft. Mas não vai ser uma sobrevivência qualquer. Olha só o tamanho dessas pegadas. Bom, galera, algum bicho invadiu o Minecraft. E nós vamos ter que derrotar esse bicho. A gente só não sabe como ainda. É porque, assim, eu sou menor do que o dedão dele. Olha isso. Ah, tu é menor do que o dedão e eu sou do tamanho do dedinho. Olha só isso aqui. A gente consegue deitar aqui, ó. Meu amigo, parece minha caminha. Ou seja, um dedinho do bicho derrota a gente. E eu acho que eu tive uma ideia. A gente vai ter que se camuflar. Pra isso, a gente precisa fazer um bunker, K.R. Se camuflar, prontinho. Camuflagem feita. Eu sou o mato. Ah, tá bom, né? Claro que você é um mato. Você, todo vermelho desse jeito, vai se camuflar no mato verde. Ah, vai sim, vai. Com certeza vai. Ué, tá igual essa plantinha aqui. Olha só. Tudo verde e a parte de cima é vermelha. Igual assim. Tá bom, se você quer ser pisoteado pelo bicho gigante, você fica aí. Mas eu vou apresentar a lojinha aqui pra galera. Mandar ver, eu vou junto contigo. Bom, galera, como vocês sabem, o villager, ele gosta de esmeraldas. E aqui em cima está escrito loja. Se a gente vier aqui nele e abrir a loja dele, olha só o que ele vende. Muitas coisas boas. E pra começar, olha só essa picareta. Ela tem eficiência e fortuna sem. Isso é muito bom. Fora as outras coisas, né? E tudo isso custa uma esmeralda. Só que pra conseguir esmeralda aqui no Minecraft é muito difícil. É, eu acho que a gente tem que ir logo então, porque o monstro vai chegar a qualquer momento. Então bora, KR. Na verdade, a gente tem que comprar aquela picareta ali. Então temos que achar um villager que consiga trocar alguma coisa por esmeralda. Enquanto você vai fazendo ferramenta, eu vou caçar algum villager. É, isso também é bom, né? Sei lá, né? Vai que tem alguém aqui que vende esmeralda por um pedacinho de pão. Pão, no Minecraft não tem pedaço de pão. É um pão inteiro ou mais nada? Ô, Carlos, eu achei um carinha aqui que vende uma coisa muito simples. Couro. Ele troca couro por uma esmeralda. Meu Deus, então eu acho que a gente vai ter que achar umas vacas por aí, né? Por nada, não. E não é por nada, não. Mas eles têm um monte de vaca aqui do lado. Que brincadeira, não tá, KR? Eu não, olha só. Tem um monte de vaquinha aqui. Ah, então a gente precisa derrotar duas vacas, cara. Eu achei que era um monte. É, é. A gente precisa de seis pra comprar uma esmeralda. Eu acho que no máximo essas vacas aqui vão dar quatro couros. E olha lá, hein? Mas vamos tentar, galera. Eu vou derrotar essas vaquinhas aqui pra pegar o couro delas. Vamos ver a vaquinha tomar essa aí. Ela não droppou couro. Eu acho que vai ser mais difícil do que eu pensava. Eu consegui dois couros só, KR. Ah, muito bom, hein? Muito bom. Vaquinha, muito obrigado. Dificultou demais o nosso desafio. Bom, mas não tem problema que a gente ainda não perdeu as esperanças. Tem mais villagers por aqui. A gente pode ver se eles trocam alguma coisa mais interessante. É, é só couro mesmo, hein? É porque também a única profissão deles é ser coureiro. Aham, acabei de achar uma coisa muito boa. Aham, o que dessa vez, KR? O fazendeiro, ele troca 20 trigos por uma esmeralda. E tem muito trigo aqui. Aí sim, mas cadê esse cara? É, bom, você vai ter que vir aqui onde eu tô, né? Eu já consigo comprar uma esmeralda. E eu lá sei onde você tá, mano? Ah, eu tô aqui do outro lado aqui. Eu vou plantar de volta aqui pros trigos crescerem de novo. E como nesse Minecraft tudo cresce muito rápido... E olha só o que eu achei, feno! Isso vai ser maravilhoso, galera. A gente vai conseguir fazer uma coisa muito melhor do que eu pensava. Depois de pegar todo esse feno, como o KR falou que ele troca bastante trigo, a gente vem aqui, ó. E beleza, 64 trigo mais 13. Cadê o cara, KR? Cadê você? Aqui, ó, aqui atrás, ó. Ah, achei, achei tu. Ele tá bem aqui, meu amigo. Não perde ele, não. Esse cara é precioso demais. Se é um villager, eu preciso no máximo de esmeralda que você tiver aí. Ele já até ficou com a esmeraldinha na mão. Vamos ver, KR. Consegui três esmeraldas. E agora eu consegui quatro! Muito bom, eu tô com duas. Bom, isso vai ser mais fácil do que eu pensava. Dessa vez eu tô literalmente trabalhando, né? É isso aí, KR. Vai trabalhar aí, vai. Enquanto isso, eu vou ficar sentado aqui, te observar. Não, que garotinho sem vergonha. Você podia trabalhar também aqui. Tem a semente. Pega aí, me ajuda aí. Ai, que chatice. Tá bom, KR. Tem uma plantação logo aqui do lado e eu vou plantar esse aqui também. Bom, então aqui. Aqui vai ser o meu local de trabalho, galera. Como o trigo cresce bem rápido nesse Minecraft, eu acho que vai ser fácil, viu? Se eu não acabar destruindo a plantação toda, só caindo em cima dela. Ô, seu villager, você quer pegar um trabalhinho aqui, né, meu filho? E aí cresceu uma árvore bem aqui, né? Tudo bem, eu te ajudo. Tá aí, ó. Em troca disso, olha só, ele vende esmeralda por cenoura. Isso é muito bom, KR. Já consegui um monte aqui, hein? Ó, bom demais, meu amigo. A gente vai conseguir esmeralda muito fácil desse jeito. Consegui sete esmeraldas. Eu acho que isso já é o suficiente pra comprar tudo que a gente quer. É, eu tô com quatro. Eu acho que dá mesmo. Então, beleza. Vamos chegar aqui na lojinha agora, galera. Já que a gente tem um pouco de esmeralda, a primeira coisa que eu vou comprar é essa picareta de diamante com fortuna 100. Porque se a gente achar qualquer bloquinho de esmeralda, é só a gente quebrar e vai vir um monte de esmeralda. Pode vir até um pack. Ó, mas depois disso ainda tem algumas coisas pra eu comprar, como esse lança-granada e também essa granada aqui, a munição do lança-granada. E funciona muito bem, inclusive. Porque é pra um bicho desse tamanho aqui, ó. Acho que a gente vai precisar de um bilhão de granadas, KR. É, eu já comprei a Mickey também, moça, que agora nós dois temos as granadas. Mais uma coisa que eu percebi é que você ainda não deixou o like no vídeo. Então deixa o like aí no vídeo, vai. Ajuda a gente pra gente derrotar esse cara. Bom, e agora que você já deixou o like... É, assim eu espero, né? Deixa o like aí. Então a gente vai começar a mineirar. Ainda sobraram quatro esmeraldas aqui. Eu posso comprar até um laser, mas eu não vou comprar ainda não. Bora minerar, KR. Vamos lá, esse laser a gente precisa comprar um monte pra funcionar, já que o monstro é gigante. Um só, não vai nem fazer cosquinha nele. E meio que a gente tem que fazer uma casa disfarçada. E essa casa disfarçada tem que ser embaixo da terra. Excelente ideia, meu amigo. Como esse monstro é muito grande, se a gente estiver embaixo da terra, ele não vai conseguir entrar aqui. Olha, eu também preciso achar uns diamantes, KR. Então eu tô cavando o máximo que dá pra eu chegar lá embaixo. E tentar achar diamante, né? Porque eu já cheguei aqui na Bedrock e não achei um diamantinho. Ih, olha só o que eu achei, galera. Foi só falar aí, eu achei diamantes. Então vamos ver quantos diamantes a gente pega só nessa tacada. É, meu Deus, meu inventário já encheu. Bom, acho que tem um pouco de diamante aqui. Como eu não vou precisar de nenhum desses outros itens, eu vou jogar tudo fora e encher meu inventário de diamante. E agora bora pegar mais diamante ainda. Olha só mais diamantinho. Já achou diamante por aí, Kair? Ah, ainda não, meu amigo. Tô quebrando aqui e nada. Então a sua missão não vai ser achar diamante. A minha missão vai ser achar diamante e esmeralda. E a sua vai ser achar obsidiana pra gente fazer uma casa resistente. Porque se o bicho pisasse, a gente fica protegido. Ah, então beleza. Acho que eu só preciso fazer um pouco de ferro e levar água lá pra baixo. Ih, tem um monte de ferro aqui na minha frente. E isso é maravilhoso. Enquanto isso, eu vou tentando achar uma esmeralda aqui sequer. É muito difícil, velho. Olha só, consegui achar diamante também. Nossa, mas essa picareta aqui é ali muito forte. O que que é isso? Meu amigo, já consegui aqui as obsidias. Quer dizer, acabei de encontrar, né? Vou pegar um monte aqui pra gente. E falar nisso, eu acho que eu tô pertinho de tu, Kair. É o teu nome aqui. Ah, coisa boa. Vim te ajudar a pegar um pouquinho de obsidiana. Ah, chega aí, meu amigo. Vambora. E pelo jeito que tá cheio de diamante também. Eu não tenho nem mais espaço pra pegar tanto diamante assim. Bom, ainda bem que a gente conseguiu comprar uma super picareta, viu? Pois é, senão acho que as coisas vão ficarem muito mais difíceis. E tem tanta obsidiana aqui que não tá cabendo no meu inventário, galera. Eu acho que já dá. Tô com dois packs de obsidiana aqui. O que que você acha da gente voltar lá pra cima, Kair? Vambora, moço. Eu tô com um monte de obsidia aqui também. Mas peraí, Kair. Você tá sentindo isso? Tá balançando tudo. Ih, esse barulho tá muito alto. Ai, que negócio estranho. Eu tô com medo. Isso deve ser aquele bicho. Aquele bicho que tá pisando aí. E a gente não tá lá em cima pra ver ele. Infelizmente, a gente não sabe que bicho nos aguarda. É, vamos lá que a gente vai explodir ele. Depois que a gente fazer a nossa segurança, né, claro. É, Kair, a gente tem que fazer um bunker. Senão a gente vai tá perdido. Isso aqui balança muito. Bora lá, galera. Porque a gente ainda tem que comprar algumas coisas que faltam. E peraí, Kair. Eu tô vendo isso mesmo? A vila tá toda destruída? Meu amigo, olha só isso. Por pouco, a loja também não foi destruída. E por que o monstro passou por aqui? As casas da vila foram todas destruídas. E até o terreno embaixo. Isso é mais perigoso do que a gente pensava, Kair. É, eu vou ficar andando aqui com o meu lança-granadas na mão. Vai que o monstro aparece aqui do nada. Não vai adiantar nada. Ele só vai pisar em você e você já era, Kair. Vai virar tomatinho. Ah, você tem razão. Então bora comprar as seguranças logo pra gente se proteger. Kair, eu só tenho quatro esmeraldas. Tá falando sério? Você não falou que ia achar esmeralda? Então, houve um problema muito sério. Você não encontrou nenhuma esmeralda. Exatamente. Bom, eu tenho três aqui, ó. Acho que dá pra comprar alguma coisa pra começar. Meu Deus do céu. Será que dá pra comprar alguma coisa, galera? Deixa eu ver. Dá pra comprar aqui o laser. O laser é bastante forte, né? Deixa eu juntar aqui os diamantes que não precisam estar preparados, né? Senhores diamantes, por favor, se juntem aí pra liberar espaço no meu inventário. Tá, tem aqui o negocinho do laser. E pior que esse aqui eu preciso comprar mais. Bom, Kair, eu acho que as nossas economias não vai dar não, hein? É, a gente vai ter que voltar pra caverna pra conseguir mais esmeralda. Corre! Na verdade, a gente não tem tempo, não, Kair. O bicho, se ele aparecer aqui de novo, a gente não vai ter loja pra comprar mais nada. Ai, 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 ai. O que que eu faço? 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 Você vai construir a casa. Pera aí, meu. Eu preciso pensar, Kair. Ah, compra tudo de laser. A gente se vira com isso. É, mas só deu pra comprar o laser mesmo. A gente vai ter que colocar o laser virado pra cima. Como ele é grandão, eu acho que vai acertar ele. Bom, então a gente faz uma armadilha. Por que eu comprei aqui esses negócios que viram laser também, ó? Eu vou fazer um teste aqui. Se a gente pegar essas obsidianas e fazer uma armadura pra gente, olha só. Dá pra fazer, mano? Tá falando sério? É claro. E pra quem não sabe, galera, essas armaduras de obsidiana são muito fortes. Eu fiz duas calças, por favor, não faça calça. Eu fiz dois capacetes. Ah, que ótimo. Foi a única coisa que eu não fiz. Aê, beleza. Que coisa boa. Calculado, tá vendo? Bom, mas é isso, galera. Agora a gente tem duas barrinhas de vida e a gente é muito forte com essa armadura. Nem faz cosquinha. Bom, e agora, melhor de tudo. Eu tava pensando aqui, K.R. Fala comigo, meu amigo. Pra que a gente pegou diamante mesmo? Pra ficar bonitinho? A gente pode fazer nossa caça de diamante, ué. Não, mas a gente vai fazer de obsidiana. É isso, tem um monte de obsidiana aqui. Vambora. E aí eu acho que a gente pode... Ah, já sei, K.R. A gente pode fazer espinho. Com os diamantes, é verdade. É só a gente fazer assim, ó. Três espadas, galera. Um bloquinho. Vamos lá. A gente coloca o bloquinho aqui, as três espadas. E agora, olha só, espinho de diamante. Apesar de que... Não sei não, hein, K.R. Esses espinhos aqui não devem fazer nem cosquinha. Olha o tamanho dessa pegada aqui. Olha o tamanho desse espinho. Ó, eu acho que faz cosquinha sim. Imagina o tamanho desse bichão grandão pisando nesse espinho aqui. É igual que eu estivesse pisando no brinquedo. Ou numa pecinha de Lego, né? Exatamente. Dói demais. Bom, então você tem razão. A gente pega esse espinho e agora vamos lá. É, eu não sei se é melhor a gente fazer aqui ou melhor a gente fazer num caminho mais aberto, né? Porque se ele vir aqui, eu acho que ele vai querer pisar bem aqui. Não vai querer pisar nas pecinhas de Lego, né? É, vou nessa partezinha aqui que tá um retão bem legal aqui, ó. K, a gente só esqueceu uma coisa muito importante. O quê? Pra gente fazer um bunker, a gente tem que ter uma pá. Ah, a gente pode fazer de diamante. É, por isso que eu tô falando. Vamos fazer de diamante aqui, né? Quer que eu faça uma pra você aqui? É, eu aceito. Eu tô sem madeira. Então tá aqui a sua pá. Joguei logo aí. Agora vamos cavar. E também não precisa ser um buraco muito grande, não. Precisa ser só um bunkerzinho, mais ou menos. Sem vergonha. Ixi, cara. Eu acho que deu ruim, hein? Por quê? Porque tem lava aqui embaixo onde a gente ia construir o bunker. É só preencher com a obsidian. É isso que eu tô falando. Deu ruim, não. A gente consegue continuar. Aqui, ó. A gente tá bem nessa pontinhazinha aqui. E agora que é pra esses outros blocos, você coloca a obsidian aqui nesse lugar. Ah, então tá bom. Mas será que esse tamanho único aqui tá bom? Eu acho que tá meio pequenininho, né? Eu também acho. Acho que tinha que ser uma pra baixo, hein? Então vamos descer mais um pouquinho aqui. Ainda bem que a picaria tá boa. Engraçado que a gente começou a quebrar bonitinho aqui. A gente já quebrou tudo errado, né? A gente vai ter que consertar mesmo, então? Tanto faz como tanto fez, né? Exatamente. Bom, vamos lá. A gente conseguiu bastante obsidiana. Então a gente pode fechar até aqui em cima de obsidiana. A gente vai precisar de duas coisas, Kair. Você tem como me dar a madeira que você pegou lá em cima? Tem, sim. Tá na mão. Não tá na mão, não. Tá no chão. Mas eu vou pegar ele aqui. Não tem problema, não. É, quando você pegar ele vai estar na mão, entendeu? Vamos precisar de fazer aqui uma crafting table. E eu vou dropar aqui pra você, Kair, todas as minhas obsidianas. Ah, eu já fiz uma aqui, mas tudo bem. E agora a gente precisa fazer aqui alguns gravetos pra fazer uma escada e subir até lá em cima. É isso. E como o Kair já fechou um lado aqui, eu vou colocando as escadas, galera. E a gente vai conseguir subir até aqui mais ou menos. Enquanto o Kair constrói lá, vou pegar um pouquinho mais de madeira aqui. Porque a gente vai precisar pra fazer um alçapão pra gente subir e descer. Parte interna do bunker já tá feita. Agora é só a gente preparar a parte de fora. A parte de fora inclui também um telhado, né? Que esse bunker aqui tá sem telhado ainda. É, exatamente. Vamos fechar aqui com obsidian também. E agora tudo que a gente precisa fazer, galera, é o seguinte. Vamos fazer aqui um bloquinho camuflado. É só a gente colocar aqui uns gravetinhos. E aqui a gente coloca uns bloquinhos de madeira e beleza. Agora aqui a gente chega e faz uma porta. Que na verdade não era uma porta. Eu fiz errado, não acredito. Pra que que eu vou usar essa porta aqui agora, Kair? Ah, pra colocar... Isso aí, boa. Camuflar madeira, né? Eu sou um baita de um cabeçudo, viu, Kair? Você queria fazer o quê? Eu queria fazer um alçapão e não uma porta. Tadinho, esse Kair é um bichinho burro. Tá bem que eu não conheço ele. Menino esforçado, coitado. Mas agora sim. Agora eu vou fazer o que tem que fazer, correto. Ai, meu Deus do céu. O que é isso aqui, Kair? Tô criando camuflagem pro nosso bunker. É claro. Você tá criando camuflagem pro nosso bunker. O bicho vai vir aqui e não vai pisar no bunker. É, é verdade. Eu vou ter que tirar, né? Ai, ai, ai. Depois eu que sou esforçado, viu? Ué, eu só tava querendo ajudar. Bom, é assim que se faz, galera. Acabei esquecendo. Bom, agora sim. Agora a gente tem aqui um alçapão camuflado que a gente vai colocar aqui. E o Kair vai usar uma obsidiana pra camuflar ele, não é isso, Kair? Com certeza, meu amigo. Tá bem aqui, ó. Pronto. Beleza. Então, aqui, galera. Agora a gente abre e fecha e é como se não tivesse nada. E a florzinha azul vai indicar justamente onde é que é a entrada, né? Porque dá pra se perder. Não é, pô, né? Não, mas eu acho que essa florzinha azul aí não vai existir muito tempo, não, hein, Kair? É, se bem que você colocou o laser aqui, né? É. Então vamos colocar nessa frente aqui, ó. E agora vamos lá, né, galera? Porque a gente precisa trabalhar aqui com os lasers. Uma coisa que é bem difícil. Porque se o laser pegar aqui, já era, meu amigo. Bom, beleza. A partir daqui, eu não vou poder mais usar o laser pra lá. Porque senão ele vai quebrar o laser e a gente vai ficar sem nada. Porque qualquer coisa que você coloca na frente desse laser simplesmente desaparece. Olha só isso, mano. Pode tentar até botar uma obsidiana, Kair. Deixa, vamos colocar aqui pra ver. Ah, a obsidiana segurou. E ele vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Daqui a pouco a obsidiana vai pro beleléu. É, eu acho que ela não tá resistindo, não. Ela tá ficando rachadinha já. Ela tá toda quebrada, galera. Esse laser, ele é muito forte. Ele só tá demorando pra quebrar a obsidiana porque, realmente, a obsidiana quebra bem devagar, né? Mas eu tive uma grande ideia. Ainda sobraram aqui duas esmeraldas. E eu posso comprar mais um laser. Então, a única coisa que eu preciso é vir aqui na lojinha. E depois da lojinha, a gente vem aqui e compra mais um laser. E agora que veio a ideia. A gente pega aqui e coloca ele nesse lugar. Aí, aonde ele vai parar, não importa. Pelo menos, a gente não quebrou nada. Olha só. Tem dois lasers apontando pro lugar do infinito e além. E é bom também que se o monstro passar por aqui, ele vai pegar fogo, né? O laser é forte até lá atrás. Só que agora tem um problema muito sério. Eu vou trocar a minha espadinha aqui por uma espada de diamante. Eu vou fazer uma pra você também, Kair, porque a gente vai precisar, hein? Opa, muito obrigado. E agora que a gente tem que fazer as espadas. Por quê? A gente precisa fazer aqui também os espinhos que vai ficar em cima do nosso bunker. Toma aí, ó. Espada até não querer mais. Meu Deus do céu, tá? Então eu vou me preocupar aqui só em fazer os blocos, que eu acho que vai ser o suficiente. Vamos lá e a gente coloca aqui e vai... Agora vai colocando as espadas que o Kair jogou aqui e vai fazer os espinhos, ó. Vamos lá, um pouquinho mais de espinho pra gente. Não é por nada não, Kair, mas eu acho que já tá bom, tá? Não precisa ficar fazendo mais espada não, que já tem 36 espinhos aqui. A gente nem vai usar isso tudo. Ai, que bom. Não aguentava pra fazer espada. Olha só. É só a gente colocar o espinho certo, né? E não quebrar a casa. Ai, meu Deus do céu, me ajuda aqui, Kair. Esse é onde tem a picareta boa. Eu acho que quebrou uma visidiana aqui embaixo também. Dá uma olhada aí. Ai, é difícil entrar nesse negócio aqui sem se machucar, hein? Não, quebrou não. Tá tudo certo. Quebrou sim, é por cima, Kair, não por baixo. Ah, é? É, olha aqui, ó. Tá quebrado aqui. Ah, tá. Ih, não é que faltou um pouquinho de espinho? Vamos ter que fazer mais. Pronto, agora sim. Kair, como é que a gente vai entrar em casa agora, hein? É só a gente descer pelo ossapão que você fez. É, mas tem que pular certinho mesmo, né? Uhul. Vamos ver se eu consigo pular também. Ah, consegui. É bem facinho. Agora sim. A gente tá protegido, Kair. Apesar disso aqui tá muito escuro, né? É, a gente tá até camuflado com o nosso bunker. Nem dá pra ver direito, ó. Se eu ficar parado aqui no cantinho aqui, ó. Cadê o Kair? Cadê? Sumi. Não é por nada, mas eu tô vendo. Eu consigo te bater, ó. É, e eu sei que você consegue ver. Eu sei que você consegue ver. Inclusive, tem esse lançar granada aqui também que eu consigo te acertar. Ai, pera aí. Eu tava brincando, só, Kair. Ele é forte, né? Pera, Kair. Tá começando o tremor. Você tá ouvindo isso? Ai, eu tô vendo. Ele tá balançando. Eu acho que é agora. É agora ou nunca. A gente vai descobrir que bicho é esse. E, finalmente, a gente conheceu o bicho que estava atormentando aquela vila. E olha só o tamanho dele. Comparado com o nosso bunker, galera, ele é muito grande. E parece que ele agarrou no nosso bunker, hein, Kair? Que bom, meu amigo. Assim ele vai ficar tomando muito hit. O problema, galera, é que ele resiste muito. E ele não tá tomando nem dano da nossa armadilha. Olha só o tamanho desse bicho, Kair. Ô, Kair, você acha que a gente vai ter que pegar na sua lança granada e lá derrotar ele? Você tá ficando doido, é? Meu amigo, ele é gigante. Esquece, esquece, é abortar plano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele até some. Olha o tamanho disso. Eu consigo bater nele, Kair. Tá falando sério, mas joga a granada dele. É mais forte. Ai, calma aí. O que que aconteceu? Ai, ele me bateu, Kair. Meu amigo, ele te jogou longe. Socorro, socorro. Ele tá aqui em cima de mim. Me ajuda, Kair. Eu não tenho muito que eu possa fazer, não, moça. Ele é muito grande. Eu não consigo ver ele. Ele tá muito em cima de mim aqui. Ai, ai, ai. Ele tá me jogando de um lado pro outro. Sai daqui, seu bicho gigante. A gente não tem outra opção, Kair. A gente vai ter que ficar dentro do bunker mesmo, porque a gente nunca vai derrotar esse bicho dessa forma. Eu vou voltar pro bunker. Eu tô indo também, socorro. Mas, Kair, é só a gente atacar ele daqui de baixo que a gente consegue. É, se acertar, né? É, tomara que a gente tenha derrotado ele. Peraí. Ô, ele sumiu. Ô, então a gente derrotou, hein. Eu acho que a gente conseguiu derrotar ele, que eu vi ele caindo. Meu Deus, galera, vocês viram aquilo? Isso era um roglin gigante. E a gente conseguiu derrotar ele, Kair. Ihuuu. Mais um desafio concluído. Se você gostou desse vídeo, comenta monstro. E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Ai, não esquece de se inscrever e deixar o like aí. Galera, hoje vamos ter que enfrentar a fúria de um vulcão. E como vocês podem ver, é um vulcão bem grandão. E está prestes a entrar em erupção. Só tem um problema. A gente só pode construir com os itens que estão aqui dentro do baú do nível 1. E depois do nível 1, vamos para o nível 2. E assim também para o nível 3. E cada vez os itens vão ficando melhor. Só que aqui, os itens são esses, galera. A gente tem aqui uma picareta, uma pá, um machado e uma porta. É, e alguns blocos de bambu. Pera, bambu contra um vulcão? Isso quer dizer que a gente só pode usar itens de bambu contra a lava do vulcão. Eu não sei o que a gente vai fazer não, viu, K.R.? Eu acho que a gente vai ter que se virar. Então vambora, meu amigo, porque daqui a pouco ele vai explodir. O problema é que não adianta a gente fugir desse vulcão. Porque esse vulcão pega em torno do Minecraft. Mas eu vou tentar ir para longe mesmo assim, K.R. Tchau, tchau. Ah, falou, meu amigo. Boa sorte, hein. E parece que eu achei um ótimo lugar. E aqui tem até neve para resfriar o vulcão. Olha só, eu encontrei um lugar assim perfeito. Bem alto, bem longe do vulcão. Olha só quem está aqui. Ah, aqui é o lugar que eu encontrei para construir minha casa, K.R. Ué, eu também. Aqui tem neve. Eu acho que neve é uma boa coisa contra o vulcão. É, então eu vou construir aqui desse lado. Você constrói desse aí. Ah, então beleza, então. Já que eu não sei se o bambu vai resistir ou não, eu vou começar tirando esse chão de terra. Porque pelo menos o bambu parece ser mais resistente que terra, né? E a gente não pode usar outro bloco ainda, galera. Porque senão a gente acaba perdendo o desafio. Já que só tem bambu para a gente construir. E eu quero ver o que vai acontecer quando a nossa casa de bambu se encontrar com o vulcão. Eu acho que isso vai ser muita doideira. E tomara que a nossa casa resista. Senão a gente vai acabar perdendo. Bom, e aqui eu já vou colocar uma portinha e camuflar ela com bambu. Ah, eu não sei se eu consigo camuflar com vidro, não. Não consigo. Então tem que ser com bambu mesmo. E o resto da minha casa vai ser tudo de vidro e de bambu. Só eu tento que não. Então eu vou começar a limpar aqui o nosso terreno, né? Tirar essas nevezinhas daqui. E eu vou até consertar um pouquinho o nosso terreno. E agora é só começar a colocar os bloquinhos de bambu. E ele é muito legalzinho. Olha o barulhinho que ele faz. É barulhinho de bambu mesmo. Vamos levantar aqui a estrutura da nossa casa, então. E a gente não tem muita alternativa, né? Vai ter que ser a casa todinha de bambu mesmo fazer o quê? E aí a nossa casinha tá tomando forma. Já fiz aqui um paredão de vidro. E aqui na frente eu vou fazer outro. E dessa forma a gente consegue até observar a casa do caixa. Que inclusive é toda de vidro. Então eu já tô aqui terminando. Pera aí. Vou terminar aqui a parte da parede. E agora eu vou terminar aqui a parte do teto. Que vai ser esse tetinho aqui. Galera, até pra quebrar o bloco de bambu é muito fácil. Eu acho que isso aqui não vai ser nem um pouco bom. Porque o bloco de bambu quebra mais rápido do que a terra. Qual é o sentido disso? Bom, e aqui no meio eu acho que eu posso colocar também esses vidros de bambu. E eu acho que ficou legal assim. Bom, a casa pode até não ser resistente. Mas a casinha tá bonita, hein? Olha só isso. A gente entra aqui e consegue ver absolutamente tudo do lado de fora. Até mesmo a casa que o KR tá fazendo ali. Bom, mas como a gente ainda não terminou. E o tempo também não. Eu vou fazer um bunker. Porque assim eu me protejo contra a lava do vulcão. Que daqui a pouco vai estourar. O que o problema vai ser meio que pra gente subir, né? Então a gente vai ter que fazer um lugar aqui, ó. Pra subir direto na casa. E olha só, tem até uma caverninha aqui já. Que eu vou aproveitar pra fazer o meu bunker. E como as coisas só podem ser de bambu. Eu tenho que enfeitar o meu bunker de bambu também. E a gente tira toda essa terra. E depois de tirar toda essa terra, a gente coloca tudo de bambu. É, se é que eu tenho bloco pra isso, né? Parece que eu tenho sim, galera. E agora pra finalizar, só a gente fechar aqui o nosso telhado. Mas antes de finalizar o telhado, eu tive uma ideia. Deixa eu só terminar aqui que eu vou mostrar pra vocês. É claro que não poderia faltar a nossa portinha camuflada, né? Mas olha só, eu tô vendo que o Kaj tá ali embaixo. Então acredito que ele fez uma passagem secreta. E é exatamente essa a ideia que eu tive. Não é pra uma passagem secreta, tá mais pra um bunker. Porque é bem aqui embaixo da minha casa. E eu quero que seja um lugar bem seguro. E prontinho, tá feito aqui o nosso bunker. E a ideia que eu tive é a seguinte. Lá tá no mundo do Kaj. Então eu vou criar um caminho lá pra casa dele. Mas eu acho que a minha pazinha vai quebrar. Bom, talvez se ela quebrar eu ganhe outra, né? Vamos ver. E eu espero também que o Kaj não briga comigo. E olha só isso. Eu vou arrancar até as pedras e colocar bambu. Porque assim o jogo não pode me acusar de trapacear. E agora a gente termina e pronto. Tá tudo aqui, ó. Feito de bambu. Aqui é o lugar do meu bunker. Que eu vou me proteger, óbvio. E aqui em cima é a minha casa. Onde eu espero que a lava do vulcão não consiga derrotar a minha casa. E antes da lava do vulcão chegar, eu tô vendo aqui que você não deixou o like ainda no vídeo. Não acredito. Deixa o like aí pra ajudar a gente, vai. Nem vai cair o seu dedo. E é claro, agora que você deixou o like, até mais confiante eu tô. Agora sim. Eu tenho certeza que a gente vai sobreviver. Bom, ainda tem algumas cerquinhas aqui. Não sei pra que que isso vai servir, mas eu vou colocar na frente da minha casa. Vai que isso serve pra alguma coisa, né? Nunca se sabe. Bom, vou colocar também em volta. Vai que protege mais. Hehe. Ah, sim. Top. Eu só não vou conseguir sair depois, né? E aqui eu vou trocar a parte da frente também. Pronto, vou colocar tudo de bambu aqui, ó. Que aí o negócio vai ficar bom, hein? E depois do negócio bom, a gente se tranca aqui, porque daqui a pouco tá vindo aí. O vulcão agora deve estar entrando em erupção. E se o KS não se apressar, já era. E olha só, já cheguei aqui. Bom, eu só espero que o KS não brinca comigo, né? Eu acho que ele nem sabe que eu tô vindo pra cá. E prontinho. Nosso caminho aqui tá feito. Agora eu consigo chegar na casa do KS com toda facilidade do mundo. Inclusive, vou até dar um susto nele. Deixa eu vir aqui. Olha só, não espera nada. O KS! Ai, meu Deus do céu, o que que é isso? Oi, meu amigo, tudo bom? Vamos por onde entra, assim? Minha porta tá trancada. Eu passei por um lugar muito especial, vem cá. O que que tu aprontou dessa vez, hein, KS? Olha só isso, meu amigo. Fiz um caminho. Pro nosso banho que é seguro. Ah, não acredito, meu. Que susto que cê me deu. Mas agora como é que tu vai subir, hein? Eu esqueci de fazer uma passagem aqui, mas é só consertar aqui e pronto. Dá pra subir. Boa, mas tem que ser tudo de bambu, hein? Ah, e agora sim. Muito bom. E agora pra sair, se a gente abrir a porta que fica bem aqui no meio? Meu Deus do céu, essa porta aqui tá camuflada demais, tá, KS? Mas vamos lá, porque daqui a pouco tá chegando a lava aí. Eu vou ficar na minha casa, você tem que ficar na sua. Tá bom, eu esqueci de colocar aqui a seca de bambu. Vou colocar nessa frente aqui mesmo. E nesse momento o vulcão começou a entrar em erupção. Isso aí é fumaça e fogo pra tudo quanto é lado. Meu Deus, eu tô ouvindo um barulho estranho de lava. O que será que é isso, hein, KS? Meu amigo, eu não faço ideia. Eu só sei que o dia ficou até um pouco mais escuro. Será que tá ficando de noite? Vamos, deixa eu dar uma olhada aqui do lado de fora. Parece que não tá ficando de noite, não. Meu Deus! Ô, KS, olha pra cima. E eu fiz aqui o teto de vidro, dá pra ver. E eu acho que eu não deveria ter colocado o teto de vidro aqui. Eu vou pro meu bunker, tchau. Calma aí, KS, nem deu errado ainda. Na verdade, tô aqui no seu bunker. Tô vindo aqui pra tua casa. Oi, tudo bom? Tá chegando, KS, tá chegando isso aqui. Vai acabar com a nossa casa. Ai, você tem razão. Então eu vou sair da tua casa de novo e vou voltar pra minha. Não vai adiantar nada. Você mora do meu lado. Olha só isso, galera. Tomou conta de tudo e tá fazendo barulhinho de fogo, hein? Ai, ai, ai. Eu acho que isso aqui vai começar a pegar fogo, porque isso aqui é bambu. Eu também tô achando, hein, KS. Será que isso não vai resistir? É, bom, mas por enquanto parece que tá resistindo. A casinha... Mas tá começando a pingar lá. Eu acho que tá vazando lá pelos bambus. Ô, KS, a minha casa já abriu. Ah, não, mas não. Eu vou ficar aqui no corredor. Eu vou ficar aqui embaixo do bunker. KS, abriu tudo aqui. Eu não acredito. Olha só o que tá acontecendo, galera. Peraí, eu também vou pro meu bunker. Eu vou fechar esse bunker aqui. Eu vou ficar aqui embaixo. Ai, não, meu filho do quebrou. E eu preciso descer. Eu subi. Na verdade, se eu descer, acho que a lava vai descer junto comigo. E eu não sei o que fazer, KS. Eu acho que a lava tá vindo pra cá. Ai, 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 ai. Ela tá descendo do meu bunker. Ela desceu aqui, a escada. Olha só isso, KS. Socorro, socorro, socorro. Pera, pera. Ai, 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 ai. KS, eu tô preso. Calma aí que eu vou te ajudar, moço. Vem pra cá. Aqui, ó, vem. Meu Deus, galera. Se a gente morrer, a gente não consegue passar pro nível 2. Isso foi muito difícil, KS. Meu amigo, eu acho que a situação tá começando a ficar complicada. Olha isso. Tá mesmo, KS. Que que é isso aqui, KS? Tá tudo descendo, desabando. Ah, não. Eu tô ficando cercado. Coloca o bloquinho e fica quietinho. Caramba, ainda bem que a gente ganhou bastante bloco de bambu, hein, KS. É, pois é. Será que eu consigo tapar aqui? Ah, não dá pra tapar porque a lava tá derretendo o bloco. Olha só isso, KS. Abre um buraco em cima de você, KS. Sai daí. Nossa, por muito pouco. Obrigado, você me avisou bem em cima da hora. Caramba, mano. Mas parece que a gente tá conseguindo sobreviver. Com muita dificuldade, mas a gente ainda tá vivo, KS. É, vamos lá ver como é que ficou a sua casinha. A minha parece que não tá muito legal, não. Eu acho que a minha não vai dar pra ir, não, KS. Porque tomou o lugar aqui. Eu acho que se a gente quebrar qualquer coisa aqui, vai cair lava de tudo quanto é lugar. É, você tem razão. A lava descer aqui pela sua escada. Mas, ô, KR, me explica uma coisa. A lava acabou de sumir ou é impressão minha? Poxa, mas sumiu do nada? Pera, eu acho que a nossa casa resistiu, KS. É, resistiu, assim, mais ou menos, né? Porque ela furou em alguns lugares aqui. Mas a gente tá vivo. Isso quer dizer só uma coisa, KR. A gente conseguiu sobreviver. Vamos passar pro nível 2. Que é isso aí. Ihu! Ai, ai, calma aí. E agora vamos dar uma olhada aqui no baú do nível 2, o que tem. Ih, pera aí. Caramba, agora vai ser muito mais fácil de sobreviver. Olha só o que a gente tem, KR. É uma armadura muito boa. E ferramentas também. Com eficiência 10. E ainda temos uma mochila jato pra completar a nossa sorte. É, acho que a mochila jato a gente pode usar enquanto vai pegar recurso. E depois disso a gente troca pela armadura completa. Só que tem um problema, galera. Agora, além da lava, ainda vai chover meteoros, KR. Porque é o que o vulcão vai fazer agora. Ixi, e o vulcão, ele é muito grande. O meteoro pode ser maior do que todo Minecraft. Então vamos logo, KR. Eu acho que eu vou começar a coletar um pouquinho de madeira. Porque a gente vai precisar, eu tenho certeza disso. É, você tem razão. Ô, KS, olha esse negócio aqui, ó. Nossa armadura faz a gente andar em cima da água. Tá falando sério? A minha não fez não, viu? Não fez sim, lá. Não, não fez não. Então deve ser só a minha só. Mas eu acho que isso aqui não vai adiantar de nada. Ah, não, faz sim, consegui. Tô andando por cima da água. Apesar de que a gente pode construir uma casa em cima da água. É, você tem razão. E como é de gelo, talvez funcione. Exatamente, cara. E aí, o que você acha da minha ideia? Ah, vamos tentar. Vamos ver o que dá. O ruim é que esse gelo aqui vai derretendo, né? Ah, mas depois ele aparece de novo, sem problemas. Tá, mas agora a gente tem que pegar o máximo de coisas possíveis. E eu tô pensando numa coisa aqui, hein, K.R. O que você tá pensando, moço? Olha só isso aqui. Você tá vendo que tem um lugar aqui com água e depois ali tem lava também? Hum, acho que eu já entendi o que você quer fazer. Vai levar água bem pra essa lava aqui. É, mas eu acho que não vai ser assim que a gente vai conseguir não, viu? Não vai dar muito certo não, né? Mas melhor a gente achar um ferro. Ah, sei lá, a gente pode só cavar pra baixo e encontrar um pouco de lava. É, eu prefiro encontrar o ferro. Quem fizer a obsidiana primeiro ganha, hein? Achei um ferro já. Ah, tá bom. Eu vou cavar pra baixo aqui, ó. Sei lá, vai que eu encontro alguma coisa aqui. Então vamos lá. Eu já tô aqui com a minha mesa de trabalho. E eu acho que eu vou fazer primeiro que você, K.R. Já tô muito bem aqui. Eu acho que eu vou achar a lava primeiro que você, meu amigo. É, eu só preciso cavar pra baixo e dar sorte de achar lava. Mas aí não adianta de nada. Você vai achar a lava e o que vai adiantar se você não vai conseguir fazer a obsidiana? É, eu tô levando água aqui comigo. Eu tô cavando pra baixo, bem embaixo da água. Ah, aí faz sentido. Então tá bom, meus ferrinhos vão assar aqui. Você vai ver que eu vou fazer a obsidiana primeiro que você. É, eu acho que eu não dei sorte não, porque eu cheguei aqui na bedrock e nada de lava. Cava pro lado, às vezes você consegue, né, K.R. É, é o jeito, né? Vou tentar aqui. Mas sinto muito lhe dizer que eu já consegui um balde aqui. É só fazer agora e beleza. Eu vou pegar a água lá e vou conseguir de boa. Aham, eu acabei de encontrar lavas, só que eu errei por um bloquinho. Então você não fez obsidiana ainda? É, não, ainda não. Então eu vou ganhar. Você vai ver só, K.R. Vem, 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 vem. E agora é só fazer obsidiana e conseguir. Foi fácil ganhar de você nessa. É, tá bom, tá bom. Então pelo menos a gente vai sobreviver, porque o obsidiana é um bloco muito forte. E demora muito pra pegar também, K.R. Essa pecaneta não pega rápido não? Tá falando sério? É, demora um pouquinho. Que que é isso? Eu achei que essa picareta que era a melhor do mundo. Ela não é a melhor do mundo, não. Ela é bem rápida, né? Mas não é aquela coisa. Olha, que picareta super rápida. Ela até quebra, como se fosse uma pedra, sabe? Pode cair dentro da lava. Ah, entendi. Ah, mas vamos lá. O bom é que a gente pode pegar bastante obsidiana aqui. Pelo menos fazer o teto, né? É, isso aí você tem razão. Eu voltei aqui pra cima pra ver se eu consigo levar água lá pra baixo. E eu acho que eu consegui, olha só, água descendo. É, agora só falta ter pouquinha obsidiana, né? Se tiver pouca aqui não vai adiantar de nada esse trabalho todo que eu tive. Bom, eu já tenho aqui 36, 37, 38, algumas obsidianas. Quase 40. Não, 44 obsidianas, K.R. Ah, tá bom. Eu tenho 3. 48. Achei mais algumas aqui perdidas. Então eu vou começar a construir o bunker aqui, hein? Tá bom, vai construir, né? Que eu vou levar mais obsidiana pra gente daqui a pouco. Ah, eu já achei um lugar aqui, galera. E esse lugar aqui parece ser muito bom pra construir um bunker. Porque ele já tem uma caverna. E isso vai ajudar. Eu só preciso meio que fazer um lugar quadrado aqui, né? Bom, eu acho que assim tá ótimo. E a gente começa a fazer aqui no teto da caverna o nosso teto de obsidiana. Que é pra ficar bem forte. E agora a gente pode começar a fazer o chão. Enquanto isso, K.R., cadê as obsidianas? Calma aí que eu tô pegando, meu amigo. Tô com 55. Eu acho que isso aqui deve dar, né? Eu acho que não. Vai faltar bastante ainda, hein? Ai, eu não acredito nisso. Eu vou pegar mais aqui então. Calma aí. Eu vou procurar aqui também. Só que eu tenho que descer muito. Pelo menos eu dei a sorte. Esse lugar aqui tem bastante obsidiana. Ah, K.R., quer saber? Eu não vou descer, não. Eu vou ficar aqui. Eu com preguiça. Deixa que eu pego. Tem mais lava aqui pra baixo. Parece que tem um poço enorme aqui do lado. Ó, a parede eu vou fazer de cobblestone mesmo. Pode ser? Ah, pode ser. Mas eu vou levar bastante obsidiana pra gente aí. Aí você coloca no chão. É que faltou no chão. Vou terminar de pegar essas aqui e vou subir. Eu acho que já tô com mais de dois pecos de obsidiana. Pronto. O bunker tá semi-pronto. Aqui eu acho que pode ficar duas portas. E vai ter que ser porta de madeira mesmo, né? Já que a gente não tem outro tipo de porta por enquanto. Ah, aqui ó. Portinha de madeira pra gente, hein? Bom, mas isso faz parte do chão. Então é melhor esperar o K.R. trazer obsidianas. É, eu cheguei no lugar aqui que eu não consigo mais criar obsidiana, não. Agora tem que um gerador de cobblestone. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta a base. E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like aí e se inscreveu. Senão, nada de coraçãozinho. E agora que você comentou base, vambora, K.R. Tá acabando o tempo. Já cheguei aqui em cima. Pera, onde é que fica o bunker? Ué, fica no bunker, né, K.R.? Ah, achei a entradinha bem aqui, ó. O bunker fica bem aqui. Beleza, mas tem que fechar, tá? Não, deixa comigo. Agora vamos quebrar essa parede toda aqui. Vamos colocar obsidiana no lugar. Beleza. Aqui, me ajuda. Peguei bastante. Não, não era pra quebrar a parede, K.R. É pra quebrar o chão só. Eu acho que você tem razão, né? Se o teto e o chão estiverem protegidos, acho que é o suficiente, né? É, isso que eu tô falando. Já tá acabando o tempo. Não vai dar pra colocar ali. Vai, anda logo. Termina de colocar aí nossas cobblestones. Beleza, K.R. Agora a gente não sai nem entra também, né? É, na verdade é só a gente quebrar. Eu até troquei aqui minha jetpack pela armadura completa. Eu também, porque tá vindo aí. O vulcão está entrando em erupção de novo. Só que dessa vez a erupção é mais forte ainda. Eu espero que o nosso bunker resista, moço. E essa paredinha aqui de pedregura seja resistente também. E eu já tô escutando algumas explosões. O que que deve tá acontecendo lá em cima, hein, K.R.? Eu acho que o vulcão entrou em erupção realmente, moço. Galera, olha só isso. O vulcão entrou em erupção mesmo. E tá chovendo um meteoro por causa da erupção. Vai destruir tudo, K.R. Olha só quanto fogo que tem e quanto meteoro que tá caindo. Bom, mas o bom é que a gente ainda não foi atingido, né? É, nosso bunker tá funcionando. Tá resistindo. E, mano, tá acabando com tudo. Olha só isso. Tá tudo cheio de fogo. Será que tem como ficar pior a chuva de meteoros, meu amigo? Não sei, K.R. Mas eu sei que tá pegando bastante aqui no nosso bunker e até agora tá tudo resistindo. Essa aqui foi uma excelente ideia, meu amigo. O obsidiano é muito resistente às explosões. K.R., você tá vendo isso aqui na nossa frente? É, parece que explodiu bem um pouquinho. Mas eu acho que já acabou. É, eu também acho. Tô até saindo aqui pra ver o resultado disso. E olha só, mano. A terra do Minecraft foi devastada. Sobrou quase nada, moço. Quase nada. Ainda bem que a gente resistiu. Porque agora vamos para o próximo desafio. E chegando aqui, galera, olha só que sobrou o último baú de todos. Meu amigo, que sorte. E o que será que tem dentro desse baú aqui, hein? Bom, aí aqui tá. Vamos descobrir um hambúrguer? Não é um hambúrguer qualquer, não. Hambúrguer do Criativo. Isso, galera. Nós temos um hambúrguer do Criativo. O problema é que se a gente comer ele, K.R., a gente só tem um minuto no Criativo. Então a gente tem que ser muito rápido. E pelo visto, eu fiquei até com fome. Desceu três barrinhas minhas. Deve ser a hora de comer o hambúrguer, K.R. É, você tem razão. Então vamos comer. Um, dois, três. E vou comer o hambúrguer. Tô no Criativo. A gente só tem um minuto, K.R. O que a gente faz? Vamos construir aqui mesmo. Aproveitar esse negócio aqui, moço. Ô, Cássia, o que você acha da gente fazer o nosso bunker com esse bloco aqui? Parece ser um bloco muito irresistente. Eu já peguei vidro, o reforço pro vidro e ainda peguei porta. Belezinha, já tô fazendo aqui a estrutura. Eu vou fazer mais ou menos parecido com esse lugar que a gente começou. Tem que ser mais rápido, K.R. Anda, anda logo. E eu vou ir botando aqui, já, as janelas. E aqui, galera, eu vou reforçar a janela com ferro. Olha só. Janelas reforçadas pra não quebrar. Porque a chuva de meteoros agora é muito mais pesada do que essa, K.R. É, moço, você tem razão. Eu acho que essa aí foi uma excelente ideia. E a gente tem que correr muito, porque agora só faltam 30 segundos, K.R. Corre, corre, corre. Faz aqui a janela reforçada que você fez. Agora faz aí o teto que eu faço o chão que vai dar tudo certo. Rápido. Deixa comigo. Vamos lá, vou terminar o chão e terminei. E terminei o teto aqui também. Coloquei placa de pressão. E o meu criativo acabou, meu Deus do céu. Vai começar, vai começar. Eu acho que vai começar mesmo, K.R. Por enquanto, o vulcão tá de boa, né? É, nadinha. Na verdade, o vulcão é pra lá, né? Tava olhando pro lado errado. E dessa vez, o Minecraft estava até travando. De tanto que o vulcão estava em erupção agora. Será que a nossa casa vai resistir? Ou a lava e o meteoro vão destruir tudo? Meu Deus, já chegou a lava aqui na nossa casa. O que que tá acontecendo? A lava chegou tão rápido e tá tudo cercado. Ô, Kais, olha por aqui. E eu acho que o vulcão já entrou em erupção. E o problema é que a lava foi diretamente pra nossa casa. E ainda começou a chover meteoros. E a primeira coisa que explodiu aqui foi o nosso vidro. Parece que não funcionou não, hein, Kais? É, e a porta também não. Meu Deus do céu, até a lava explodiu depois disso, Kair. Olha só. Meu amigo, tá tudo misturando. Eu acho que agora o Minecraft vai acabar. Vai acabar, mas a nossa casa tá resistindo. A gente escolheu um ótimo bloco pra proteger a gente. É, também bloco aqui na deirita. Com um diamante ainda, moço? É um dos blocos mais fortes que eu já vi na minha vida, galera. Ainda bem. Senão a gente estaria mortinho agora. Olha só que doideira, Kais. O vulcão explodiu tanto que até ele tá explodindo. Meu Deus do céu, acabou o vulcão todo, Kair. Ah, e isso é bom que o vulcão não vai explodir mais. É, até porque não vai ter mais Minecraft pra ele poder explodir, né? É, exatamente, né? Porque a única coisa que tá resistindo aqui é a nossa casa. Fora isso, o Minecraft já se foi. A não ser lá longe. Lá longe ainda tá sobrevivendo a terra do Minecraft. É, tem uma... Eu ia falar que tem uma vila lá na frente, mas eu acho que ela explodiu tudo agora. Meu Deus do céu, olha só isso, galera. É só névoa e explosão. Explodiu literalmente tudo. Não tem chão, não tem mais nada. Até a água explodiu. Olha aquilo ali, Kair. Gente do céu, que doideira. Ainda bem que a gente colocou esse bloco aqui na nossa casa. Mas a gente sobreviveu, galera. Desafio concluído. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Os tsunamis estão prontos para invadir o nosso Minecraft. Nós somos de água e fogo. E precisamos defender os nossos elementos para ver qual é o melhor. Por isso vamos construir um bunker de fogo versus um bunker de água para se proteger. Quem será que vai ganhar essa batalha? E eu já estou aqui defendendo o elemento água. E eu estou aqui defendendo o elemento fogo. E que a batalha comece, Kair. Vamos descobrir qual vai ser o melhor elemento. E é claro que vai ser a água, né? É, nada a ver. É claro que vai ser o fogo. Mas o problema é que esses tsunamis são muito fortes. Então a gente tem que desbloquear essa loja. E tudo que está ali dentro a gente compra com esmeralda. Enquanto a gente está com zero esmeralda. Então não vai ter como a gente comprar nada. E a loja está bloqueada também. E para desbloquear essa loja, nós vamos precisar fazer um desafio no Roblox. E se a gente conseguir passar, a gente desbloqueia a loja. Se não, vamos ser derrotados pelos tsunamis. Então vamos embora para o desafio, meu amigo. Bom, e nós já estamos aqui no Roblox, galera. E eu estou observando aqui, tem uma galera que esqueceu o like. Então se você esqueceu o like, por favor, deixa o like aí e não se esqueça mais, hein? E agora, aqui no Roblox, a gente está nessa cidade enorme. E nessa cidade enorme, nós vamos precisar encontrar uma chave. E eu não sei o que eu tenho que fazer. Porque olha só, pode estar em qualquer lugar. Pode estar dentro dessa loja. Ou quem sabe até aqui em cima dessa loja, né? E aparentemente não está. Então, eu vou ter que procurar essa cidade inteira. Bom, e parece que eu consigo usar os carros aqui nesse lugar, hein? Ele só não funciona muito bem, né? Ai, ai, carro. Na verdade, esse carro é meio mugado, mas tudo bem. Dá para a gente procurar de qualquer forma. E olha isso aqui, galera. Deixa eu sair do carro. Olhando aqui em cima, parece que tem uma espécie de parkour para fazer. E aqui embaixo tem um esconderijo secreto. Pera, isso aqui é um bueiro? Olha a impressão minha. Deixa eu tentar descer, porque às vezes está aqui embaixo. Meu Deus, isso aqui é muito escuro. Eu acho que não vou ficar aqui, não. Vai que vem um rato mutante e me morda aqui. Sai fora, né? E hoje eu cheguei aqui no Roblox. E aqui é muito simples. Eu nasço nessa ilha e eu tenho que chegar até naquele tesouro que está em cima desse monstro. Porque como está escrito aqui, ó. Passe pelos desafios e recupere o meu tesouro. Então, para começar, vamos fazer um parkour. Rolando por essas plataformas aqui. Sem encostar na parte vermelha, porque senão a gente perde e volta tudo no começo. E não é por nada, não. Aquele monstro é muito grande. E olha só o barco do pirata. Eu acho que esse monstro pegou o barco dele e ainda segurou o tesouro. Então, a gente vai ter que recuperar o tesouro do seu pirata, né? Mas vamos lá. Sem problema, sem pressa, porque a gente consegue fazer isso até que de boa. Só ir pulando aqui um pouco. Cuidado para a gente não errar. E não ter que voltar tudo de novo. Eu não acredito que eu errei esse pulinho. Ai, ai. Cá estamos nós. Vamos passar tudo de novo. Dessa vez, você toma cuidado. Viu, K.R.? Porque eu não quero ter que voltar no começo, não. Espera, eu estou falando comigo mesmo. Ih, eu estou ficando muito. Bom, mas isso aqui me intrigou bastante. Talvez eu tenha que subir nesse lugar aqui para fazer um parkour. E eu estou conseguindo. Beleza, agora vamos continuar aqui. Porque eu acho que a chave deve estar por algum desses lugares aqui. Talvez esteja depois de passar essa casa e subir por esse lugar aí. Achei, não acredito, mano. Eu sou muito sortudo. Ainda bem que eu vi esse parkour colorido ali. Senão eu nunca ia achar essa chave. E foi bem fácil. Agora é só a gente ir para o Minecraft. E pronto. A gente tem aqui a chave do desafio. Cheguei no lugar que eu tinha caído. Agora eu tenho que pular com cuidado. Isso. Porque assim a gente não cai. E aí consegue subir nessas bolinhas. Nossa, isso aqui está começando a ficar complicado, hein. Esse aqui eu posso dar um vacilozinho e eu vou acabar caindo ali embaixo. Boa, galera. A gente já está bem aqui em cima. E ali está o tesouro do pirata. E aí quando a gente subir na cabeça desse monstro e pegar o tesouro, a gente vai voltar para o Minecraft, como está escrito ali, ó. Peguei o tesouro. Parabéns. Agora volte ao Minecraft. Prontinho. A gente já desbloqueou a loja. E parece que alguém também desbloqueou a loja aí, né. É, meu amigo. Eu consegui passar do meu desafio. E você também desbloqueou, né. É sim, seu elemento de fogo nojento. Você é seu elemento de água fedida. E você é um elemento de fogo... É... De churrasco. Você é elemento de água de xixi. É, cara, que nojeira. Bom, mas aqui, galera, tem uma máquina. E dentro dessa máquina tem alguns bloquinhos. Não sei se vocês estão vendo aqui. Armaduras, ferramentas, essas coisas. E se a gente clica nela, olha só o que acontece. A gente pode comprar todos esses equipamentos aqui para fazer o nosso bunker. Só que só tem um problema, K.R. O problema é que a gente precisa de esmeralda. E não tem nenhuma. Bom, mas aqui do lado tem uma vila. Eu vou ver se eu encontro esmeralda nesse lugar. Não, não, não. Eu vi a vila primeiro. Sai daqui. Eu vou pegar as esmeraldas primeiro. Não, quem viu a vila foi eu. Eu falei primeiro, K.R. Ai, tem lava aqui. Que nojeira. Não, você falou primeiro. Mas eu vi primeiro. E olha só que lava. Ai, que fofinha. Ai, meu Deus do céu. A lava me queima. Tô falando a lava é nojenta. É, nojenta. Coisa nenhuma. Bom, só tem um villager aqui. Nenhum villager tem esmeralda nesse lugar? É isso mesmo que eu tô vendo? Ahá, eu achei o villager. Acho que é o seguinte melhor do que esse villager aqui é a maior trabalheira. Vou pegar esmeralda nada, não. Tá, não tem jeito. Aqui nessa vila não tem uma esmeralda, pelo visto. E olha que é uma vila gigante. Então isso vai nos forçar a passar por mais um desafio no Roblox. Se bem que o meu foi facinho. Desde que não seja parkour, eu tô feito. É, o meu desafio foi bem facinho também. Eu espero que o próximo seja fácil pra conseguir muito dinheiro. Então vamos lá, porque daqui a pouco o tsunami tá vindo aí. E eu esqueci de falar isso, K.R. Ah, meu Deus do céu. A gente tem que parar de bregar e construir o nosso bunker logo. Aí, é claro. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta esmeralda. Aí a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário, tá bom? Agora bora pro desafio. Fui. E chegamos aqui no meu desafio. E, meu Deus do céu, tinha um golem de lava enorme lá na frente. O que eu teria que fazer é passar por um parkour. Passar por todos esses obstáculos sem tocar em nenhuma partezinha deles. E tem bastantes armadilhas, tá? O meu objetivo era conseguir chegar até essa esmeralda sem cair na lava. E aí, se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir ganhar uma esmeralda pra comprar todos aqueles itens. Então, vambora começar pra gente não perder tempo. Eu acho que eu tô aqui na frente já, porque eu sou assim mesmo. Vamos correndo, vamos correndo. E olha só, tamo passando aqui por um túnel de arco-íris, que é tudo assim bonitinho. Isso aqui me deixa um pouco tonto. É pra frente? É pra trás? Pra onde que é isso aqui? Eu acho que eu tenho que subir aqui. Ah, é aqui na frente. Eu acho que eu tô ficando meio doido. Vamos agora, deixa eu ver. Aqui tem espinhos. Pelo jeito, lá na frente também tem espinhos. Então, eu acho que a passagem não é por esse lado. O único caminho que me resta é lá na frente. Justamente pra onde eu tô indo. Então, vamos correndo, vamos correndo, até chegar nessa parede de laser. Que é só apertar esse botãozinho verde aqui e a parede não abre? E aqui estamos nós novamente no Roblox, sempre com essa carinha de pastel risonho. Mas não tem problema, porque agora, galera, a gente vai ter que salvar a criança. Como tá escrito aqui, salve a criança que está presa na casa. E ele tá com a cara de assustado, dizendo assim, Oh, meu Deus, ajude a criança. Até mesmo porque essa casa aqui tá toda pegando fogo, né, galera? Então, eu acho que essa criança tá numa enrascada. Mas eu não posso entrar de qualquer jeito. Porque aqui atrás tem uma roupa de bombeiro. E ele tá falando aqui, ó. Pegue seu equipamento de bombeiro. Esse aqui não tá com a cara muito feliz, não, viu? Ele não queria estar aqui trabalhando. Mas não tem problema. Agora a gente vai pegar o chapéu de bombeiro. É... assim. Esse chapéu não ficou muito bom na minha cabeça, não. Ele tá atrapalhando minha visão. Eu só consigo ver pela parte de baixo dos olhos. Mas tá bom, né? Fazer o quê? E agora a gente vem aqui e pega a roupa de bombeiro. Beleza. Agora é o cais bombeiro entrando em ação. E óbvio que também precisa do extintor. E agora sim, seu bombeiro. Valeu. Agora eu preciso apagar aqui um pouco desse fogo, né? Deixa eu dar uma apagada aqui nesse daqui da frente. Pera aí. Quer dizer que esse fogo aqui não apaga? Eu tô tentando apagar isso aqui, galera. Mas o fogo não apaga de jeito nenhum. A gente vai ter que tomar cuidado. Parece que tem fogo aqui que não apaga de jeito nenhum. Eu posso ficar aqui um ano que não vai apagar. Ah, é porque eu tenho que apertar o vermelho. Que estranho. O verde fecha e o vermelho abre. Tá bom, então. Mas agora... O que eu tenho que fazer por aqui? Gente, isso aqui tá impossível. Não tem como passar por nenhum lugar. Ah, isso aqui é espinho falso. Eu não acredito nisso. Isso aqui era pra me enganar. E eu achando que ia ter que passar por aquele meuzinho ali. Tá vendo? Aqui um buraquinho. Ah, eu encostei na lava. Eu não acredito que eu desse mal. Eu tive que voltar aqui no começo. Bom, mas não tem problema. Pelo menos eu já descobri qual é o segredo daquela passagem. Beleza, chegamos aqui na lava de novo. E dessa vez eu vou tomar cuidado pra não encostar nela. Porque eu não tô afim de derreter, não. Eu quero passar desse negócio alto pra conseguir montes esmeraldas. Gente do céu, esse gole aqui é grande. E eu espero que eu não tenha que enfrentar ele. Porque senão vai ser muito difícil. Olha, e a prova é que ali não era o caminho verdadeiro. Não tem ponte, não tem passagem, não tem nada. Aquilo era só pra me enganar. Mas agora eu acho que eu tenho que descer bem aqui. Essa pedra aqui tá estranha. E eu acho que a pedra tá muito quente. E olha só, galera. Lá tá a esmeralda gigante. É só a gente chegar naquela esmeralda. Eu tenho que tomar cuidado pra não encostar nele. Porque senão já era. Vamos lá, passa por aqui. Ah não, eu encostei no fogo. E olha só, voltei aqui no início. E agora eu não tô com mais carinha de pastel risonha. Eu tô com carinha de pastel triste. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui de novo o nosso uniforme. E cadê o extintor? Eu perdi o extintor. Eu não tenho mais extintor nesse lugar. A não ser aquele ali, ó. Embaixo da árvore. Então eu vou pegar aqui esse extintor. E eu acho que esse aqui é o último, hein? Não é por nada não. E se a gente tentar entrar por aqui? Será que a gente consegue? Não dá pra pular esse muro. Ele é muito grande. A gente vai ter que entrar por aqui mesmo. E tomar mais cuidado com o fogo. Vamos lá. Desvia do fogo. Eu vou passar por aqui e pular bem aqui no meio. Aí, consegui. Agora vamos subir as escadas, galera. Eu acho que a criança deve estar em algum desses quartos. Só que a gente tem que tomar muito cuidado pra não pegar fogo. Bom, primeiro quarto não está. A cortina até caiu ali, ó. Que doideira. Então vamos lá. Tomar cuidado porque a gente precisa ir pro próximo quarto. Eu vou pra esse aqui. É, não era pra sentar não, viu? Mas a gente vai pra esse quarto aqui. Na verdade, isso é um banheiro e ela não tá aqui. Bom, já que não tá aqui, então eu vou pro último quarto aqui. Eu já tentei fazer de tudo e a criança não tá aqui. Vamos pra esse quarto aqui. E a criança também não tá aqui. Ah, onde é que você tá, criança? Grita aí, por favor, que aí eu consigo te ouvir, né? Pera, eu acho que teve um quarto ali que eu não passei. Acho que foi esse quarto aqui que eu não passei. E beleza, a criança tá aqui. E é só eu chegar perto dela que eu salvo ela. E aqui está. Você me salvou. Toma essa esmeralda de recompensa. Beleza, vou ganhar as esmeraldas e partir pro Minecraft agora. Você está salvo, criança? Deixa eu ir escalando aqui. Ah, vamos lá. Gente, o que tá acontecendo? Eu tô escalando um nada aqui. Mas o importante é que eu tô conseguindo. Eu tô chegando lá. Então vamos subindo, vamos subindo. E olha só, chegamos no topo de uma montanha. Mas ainda não é nosso objetivo. Eu quero pegar aquela esmeralda gigante. E essa esmeraldinha venha para mim. E eu vou conseguir todas as esmeraldas. Aê, eu consegui pegar a esmeralda. E agora eu tô rico de esmeralda aqui no Minecraft. Olha só quanta esmeralda. Eu acho que eu tenho oito packs de esmeralda. É, minha amiga, agora sim as coisas começaram a ficar boas. Eu também tô com oito packs de esmeralda. Só que eu tenho uma má notícia. Ah, como assim? Que má notícia? Só faltam 10 minutos para os tsunamis de lava e de água invadirem o nosso Minecraft. Meu Deus do céu, tá falando sério? Então vamos comprar os itens logo. Então falou, boa sorte pra você. Eu quero mesmo é que o tsunami de água destrua a sua base. Ah, muito obrigado. Boa sorte pra você também. Mas tá verdade. Eu espero que o tsunami de fogo destrua a sua base. O seu bunker ou sei lá o que você vai construir. É, eu vou construir um bunker também. Então já eu vim aqui na lojinha. E vamos comprar aqui tudo que a gente precisa. Ferramentas, armaduras, blocos e tudo que a gente tiver direito. Eu acho que dá até pra comprar mais vezes. Bom, aqui já tem algumas ferramentas pra gente usar. Então é só a gente clicar aqui que ele vai gastando a nossa esmeralda. Por exemplo, vou comprar aqui os blocos. E olha lá, eu tenho 44 esmeraldas ali. E agora eu fico com 34. Mas eu vou comprar bastante bloco também, que é pra não faltar nada. E agora eu vou comprar aqui também as armaduras. E aí tem mais blocos aqui, né? E também parece que tem um tipo de escada pra fazer o bunker. Então tá aqui. Já comprei tudo que eu preciso, acredito eu. E agora eu vou jogar essa armadura fora e vou vestir a minha outra armadura. E parece ser bem mais forte que aquela lá. Organizar minhas ferramentas e os meus blocos. Meu Deus do céu, eu acho que nem precisava de tanto bloco assim. Eu com certeza exagerei. Bom, mas agora deixa eu jogar essa armadura fora, porque eu não vou querer mais ela. Sai daqui a armadurinha e vem pra cá outra armadura. Que é muito melhor e muito mais bonita. Já tenho tudo que eu preciso, então eu vou começar a construir um lugar pra me proteger. E com certeza eu vou criar um bunker. Eu vou pegar a ideia do cais. Como é o tsunami, né? Embaixo da terra, o tsunami não consegue me acertar. E agora eu preciso encontrar um lugar pra fazer o meu bunker. Que vai ser ali do outro lado. Não vou fazer muito longe daqui. Acabei de atravessar o rio. E vou tirar algumas dessas árvores aqui pra me ajudar. Então vamos lá, corta essas árvorezinhas. Meu Deus, esse machado aqui é muito bom, hein? Essa árvore aqui não vai dar pra cortar não. Tô com preguiça. E no final das contas pode ser aqui mesmo o meu bunker. Não vou fazer ele gigante também não, galera. Porque eu tenho o bloco de água aqui perfeito pra isso. E a minha pazinha, ainda bem que ela é muito boa. Porque senão eu ia ficar até amanhã aqui quebrando esse bunker. E olha só, eu já quebrei um belo de um pedaço do bunker. E agora é hora da gente começar a escavar isso tudo. Bom, eu andei bastante e encontrei esse lugar aqui. E mais que é um lugar perfeito pra construir um bunker. Então deixa eu me apressar aqui. Porque eu vou chegar aqui a qualquer momento. E olha só, parece que nossas ferramentas são indestrutíveis. E ainda são muito rápidas. Perfeito, isso aqui vai ser super útil. E depois da escavação estar completa, é hora de começar a colocar alguns blocos aqui. E eu vou começar com esse bloco que parece de água. E ele vai ficar como base do chão. Pronto, assim o meu bunker de água ficou muito mais bonito. E ainda faltam as paredes e o teto. Mas pra isso a gente vai ter que limpar também uma parede. Porque aqui tem terra e também tem pedras. Isso vai demorar. Mas não pode demorar, porque a gente não tem muito tempo. Então eu vou colocar aqui esses blocos de tijolo. Bom, acho que eu já fiz aqui um espaço bem interessante. Mas eu acho que eu vou descer um pouquinho mais. Acho que eu dei mole, galera. Acho que uma coisa que eu deveria ter feito primeiro era ter colocado os blocos aqui da parede. Então deixa eu subir aqui pra gente já trocar esses blocos. Eu tenho que fazer um espacinho bem interessante. Eu acho que assim tá bom. Uma coisa que eu reparei, esses blocos aqui são diferentes. Olha só. Esse aqui não é transparente. E esse aqui é. Olha só, que maneiro. Então vai ser exatamente com esses blocos que eu vou construir. Deixa eu colocar esse aqui pra fazer a parede. Mais ou menos desse jeito aqui, ó. Vai ficar parecendo uma casinha por causa da cor do tijolo. E olha só essa parede de tijolo de água. Vê se não é a coisa mais linda. É óbvio que eu vou ganhar do KR. O KR não vai resistir com aquela base de fogo contra água. Mas água contra lava, que é quase a mesma coisa que fogo, eu vou conseguir ganhar. Bom, e assim eu terminei mais ou menos o meu bunker. Agora tudo que eu preciso fazer é colocar uma escada. E pra isso tem umas escadas diferenciadas aqui. Que realmente é uma escada de bunker. Eu só preciso colocar ela da forma certa. Porque é bem difícil de colocar. Mas pra isso é só a gente colocar aqui uns bloquinhos aqui pra cima. E depois a gente vai colocando aqui as escadas, galera. Ai meu Deus do céu. Fica pra frente a escada. Já vi que essa escada é bem chatinha de se colocar. Então tem que colocar certinho. E calma aí folhinha. Deixa eu te tirar daqui. Porque você vai precisar de me dar licença. Na verdade eu vou quebrar essa árvore aqui, né? Porque ninguém precisa dessas folhas. E pronto. A gente já tem aqui uma escada. E inclusive a gente pode até quebrar esses blocos. Porque agora a escada vai ficar sozinha. Olha só. Ficou muito bonitinho esse bunker. Olha, pro chão eu vou colocar esse cristal aqui. Que é um pouquinho diferente. Isso fica muito legal. Olha, claro, agora eu tenho que criar uma saída pra esse bunker. Eu vou usar essa escada de metal. Vai ser bem aqui no cantinho mesmo. E na parte de cima eu vou colocar esse cristal transparente. Olha só isso. Ficou muito legal. Olha, claro, uma coisa que não pode faltar é a tampa pro nosso bunker. Que no caso essa aqui é a parte da entrada. Que ele abre e fecha desse jeito. E fica muito seguro. Eu acho que eu posso botar ele um pouquinho mais pra baixo. Vai ficar mais seguro desse jeito. Ah, não. Mas assim fica estranho. Fica bem feio. Deixa do jeito que tava. Tava mais bonitinho. Bom, agora deixa eu entrar aqui no meu bunker. E deixar ele fechadinho. Porque eu preciso ficar seguro aqui dentro. E olha só. Eu consigo ver bem lá fora. Não muito, mas dá pra ver. Mas eu tive aqui uma ideia. Eu vou criar tipo que fosse uma passagemzinha aqui do lado. Pra gente conseguir observar do lado de fora. Olha só. Desse jeito aqui já tem até um caminho pra cá. Só preciso trocar esses blocos aqui. Só que tem que ser rápido que meu tempo tá acabando. E aqui eu vou tirar essas terras todas. Porque eu quero observar lá fora, é claro. Aqui eu vou colocar esses blocos aqui que são transparentes. Olha só isso. Mais um lugar que a gente consegue observar as coisas. E eu acho que eu vou fazer uma portinha pra gente colocar ali. Deixa eu pegar uma árvore ali na frente. Pra gente fazer uma porta. Ainda bem que tem um monte dessas arvorezinhas por aqui. Dá pra gente pegar bem rápido e fazer o que a gente precisa. Agora com a portinha em mão, a gente coloca ela aqui. Desse jeito e prontinho. Quer dizer, mais ou menos. Eu esqueci de trocar o chão. Pronto, agora sim. Eu vou até colocar outra porta aqui que fica bem seguro duas vezes. E pra finalizar, eu vou espalhar esse negócio aqui. Que eu acho que são lâmpadas de emergência. Sei lá, né? Vai que acaba a luz aqui no nosso bunker. Então vamos lá. Quebra, quebra os bloquinhos. Esses bloquinhos aqui, galera, na verdade são blocos de vidro. Eles não são nem blocos de tijolo. E agora aqui na parte de cima, galera, parece que a gente tem um alçapão bem diferente pra colocar. Só que eu vou precisar arrumar o melhor jeito pra encaixar ele aqui. Eu acho que é aqui em cima. Só que ele não dá pra descer. Então provavelmente eu tenho que colocar ele do outro lado. Assim também não vai dar. Então eu tive uma ótima ideia. Vou subir mais um pouquinho aqui. Vou colocar o meu alçapão. E aqui, galera, eu tenho umas escadas de metal. Então no finalzinho eu coloco essa escada de metal, abro o alçapão e consigo subir bem de boa. Agora sim. E aqui a gente pode completar o nosso bunker com esse bloquinho, que é meio que transparente. Como ele é transparente, eu consigo ver tudo aqui do lado de fora. E olha só como vai ficando o nosso bunker, galera. Bem bonitão, parecendo água mesmo. Depois de toda essa construção, que inclusive eu construí um pouco errado aqui. Porque esses não são os blocos meio que de cristais. Esses eram os blocos de tijolo. E é esse bloquinho aqui que eu quero. Agora sim. Vamos colocar de novo aqui a escada e fechar o nosso bunker. E agora eu tenho um outro bloco que parece com o chão. Mas ele também é meio que de cristal. Então se ele é de cristal, a gente coloca aqui e ele fica meio que transparente. Esse bloco é muito da hora. Bom, eu só espero que ele seja resistente ao tsunami de lava que tá vindo aí, né? E olha só, pessoal. Tá preparado aqui o nosso bunker. Bunker de lava pronto. E agora pode vir o tsunami que for. A única coisa que eu preciso fazer é entrar por aqui na minha entrada de segurança, fechar o meu alçapão e pronto. Ah, e uma coisa que eu esqueci também. Eu vou colocar essas lâmpadas aqui, ó. São meio que lâmpadas pra iluminar o meu bunker, né? Já que bunker é embaixo da terra, a gente precisa iluminar as coisas aqui. Não que elas façam alguma diferença, mas pode spawnar bicho aqui. E eu não quero que isso aconteça. E beleza. Daqui a pouco o tsunami tá vindo. É só a gente esperar. Ó, já passou bastante tempo. Então acho que eu vou vir aqui em cima pra ver se tá acontecendo alguma coisa diferente. Ih, calma aí, galera. Já começou! Olha só isso! Olha o tamanho desse tsunami perto do meu bunker! Eu espero que o bunker resista, galera. Porque o tsunami tá chegando com tudo aqui no meu bunker. Ai, bando do céu. Bunker, resista. Por favor, eu só tenho você pra me proteger. E eu não tenho mais nada. Se o bunker der ruim, galera, a gente vai perder muito fácil. E eu tô aqui brincando com a sorte, né? Porque eu já deveria estar embaixo do meu bunker. Protegido, seguro. Mas olha só isso, galera, como é que vai aumentando e vem crescendo cada vez mais, tá? Agora eu vou descer aqui no bunker e fechar a portinha. Fecha a portinha. Pronto, agora eu tô quietinho aqui no meu bunker. E olha só, como o bloco é transparente, eu consigo ver o que tá acontecendo ali fora. Olha a água chegando, meu Deus do céu! Agora foi o seguinte, eu vou vir aqui pra cá pra gente conseguir ver o tsunami em cima do meu bunker. E olha só isso, galera, já tomou conta de todo o meu bunker! E tá enchendo cada vez mais e cada vez mais. E por enquanto, o nosso bunker tá resistindo. Bom, galera, não é por nada não, mas eu já tô ouvindo um barulhinho de lava bem de longe. Eu vou sair aqui pra conferir, pra ver se realmente o tsunami tá vindo. Peraí, só um minuto, saí e nada de tsunami até agora. Ali está a lojinha, a lojinha tá bem de boa, mas aparentemente o que estava de boa não está mais. O que que é isso? Calma, tem tsunami dos dois lados? Primeiro vem o tsunami daquele lado, e agora vem o tsunami daquele outro lado. E olha aquilo ali, galera, aquilo ali também parece um tsunami de água. Esse mundo vai explodir, vai virar um mundo de cobblestone. Meu Deus, meus amigos, isso aqui é muito louco, mano. Olha, é realmente um tsunami de lava. E ele vai chegando cada vez mais perto. E ainda bem que ele é bem devagarinho, né? Eu consigo até meio que correr dele aqui, pessoal. Já que esse tsunami é bem devagar. Bom, e o outro também, mesma coisa. Só que esse aqui tá um pouquinho menor do que aquele outro lá. Quando eles dois se encontrarem, eu quero ver o que vai acontecer. Tanto é que eu já vou deixar aqui o meu bunkerzinho aberto. Pra quando chegar a lava, eu já descer pra ele. É, não é por nada não, mas esse bloquinho aqui de fogo, ele é muito forte. E eu sabia que meu bunker ia resistir. Olha lá, o tsunami tá indo embora. Vai embora, tsunami, sobe daqui. Porque como eu sabia que ia acontecer, o meu bunker tá resistindo. 100% inteiro. Até porque também esse bloco aqui é muito forte. É bem difícil de quebrar ele. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que eu não consigo quebrar esse bloco. Ah, não, consigo sim, ele é. Então deixa quieto, eu vou tentar quebrar ele não. O bunker de fogo resistiu ao tsunami de água. Só que eu ainda aprendi a respirar embaixo d'água, né? Então deixa eu fechar esse negócio aqui e ficar quieto aqui até o tsunami ir embora. E olha só, eu sou um ser bem pequenininho. E esses tsunamis são gigantes. Enquanto eu tô aqui embaixo, parecendo uma pulguinha, esses tsunamis são do tamanho de montanhas. Meu Deus, galera, esse tsunami tá chegando perto. Olha só isso. O outro ainda tá um pouquinho mais lerdo. Esse aqui é bem mais rápido. Deixa eu me preparar aqui pra descer no meu bunkerzinho. Que eu é que não vou ficar aqui. E agora fecha a porta do meu bunker. Pode vir, tsunami. Olha lá, galera. Dá pra gente observar o tsunami daqui. Até chegar a hora aí que o tsunami vai engolir minha casa. E o outro também tá chegando. Mas tá chegando por baixo, bem mais rápido do que em cima. Se preparei para o impacto, o tsunami tá chegando. Chegou na minha casa, galera. Chegou no meu bunker. E agora vai tomar conta de tudo. Já era a minha casinha. Olha só isso, mano. Não consigo ver mais nada por aqui. Deixa eu abrir aqui. Não, não, não. Não é possível. Ele já chegou aqui no meu bunker. Não dá mais pra eu sair. Isso quer dizer que tá tudo inundado de lava. E os tsunamis aqui estão se encontrando. Até parece que alguém abriu um mar de lava nesse lugar. Olha só isso, galera. Os tsunamis estão se encontrando. Vamos ver o que acontece quando eles se encontrarem aqui. E agora é só fechar mais um bloquinho. E vão se encontrar, vão se encontrar. Se encontraram. E agora já era. Fechou o tsunami. Já não tem mais lugar pra fugir. A não ser essa pirâmide aqui embaixo. Bom, mas a minha casa aparentemente resistiu. O meu bunker tá aqui. Eu só não sei como é que eu vou sair. Ô, Caio, você tá por aí? Ué, Caio, tô assim. O que que foi? Eu consegui resistir. Ah, que bom. Eu também consegui. Só que eu não consigo mais sair daqui, Caio. Me ajuda, por favor. Vixe, eu não posso dizer o mesmo de você. Já que no meu tsunami eu posso nadar. Bom, deu ruim, galera. Tenho que encontrar uma forma de sair daqui. Senão eu vou ficar preso pra sempre. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ô, Caio, não tenho uma bonitice pra você, não. O tsunami é de água e de lá vão se encontrar. E vai fazer uma parede de um vídeo ou também de combustone. Ai, credo. Deixa eu ir embora daqui.